Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa de entrevistas do projeto Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abrame. Você sabe, como sempre, temos pessoas muito importantes aqui, que vêm falar de suas lutas, das suas trajetórias e da vida nas periferias brasileiras e as maneiras como, coletivamente, se constroem soluções para melhoria de vida, ajuda, empoderamento, superação de problemas e ação política. E hoje, nossa convidada é Nils Santos, a dona Nilce Mar, ela já me falou o seguinte, não me chama de dona, pode me chamar de Nil. Então, Nil Santos, seja muito bem-vinda. A Nil Santos, ela é fundadora da Associação Mulheres de Atitude e Compromisso Social. É uma organização social da cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, onde a Nil vive, trabalha e milita. E é uma associação que usa diferentes e variadas ferramentas de ação coletiva para denunciar a violência contra as mulheres, combater a violência contra as mulheres e construir juntos, juntas, autonomia, novos rumos. Nil Santos, conta para a gente um pouco quem é você, de onde você veio e como surgiu essa experiência de construir a Associação Mulheres de Atitude e Compromisso Social. Olá, boa noite, tudo bem? Primeiramente, agradecer pelo convite. agradecer pelo espaço, né? Muito importante esses lugares de fala. Meu nome é Nil Santos, né? Nilce Mar, mas meu nome social é Nil Santos. Sou aqui de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, sou empreendedora social, sou militante dos direitos humanos e a Amarca surgiu por eu ter sido vítima da violência no meu primeiro casamento. Então, durante dez anos eu vivi a violência de todas as formas e o que abriu minha gaiola e o meu conhecimento foi quando eu voltei para a escola. Eu retornei à escola, já tinha 35 anos e fui começando a conhecer direitos, fui estudando mais sobre histórias e a Lei Maria da Penha, ela surge em 2006. Então, a lei, quando ela surgiu, ela abre um leque muito grande de informação para as mulheres, mesmo que naquela época ainda era uma lei muito nova, pouco se sabia dela, mas ela já estava chegando em alguns locais e já estava também ajudando mulheres como eu, né? De periferia, com pouca informação, a procurar seus direitos. Então, em 2007, eu quebro esse ciclo da violência e volto para a comunidade do Dique da Vilosira, né? Como dizia meu ex-marido, voltei para a favela da onde eu nunca deveria ter saído e agradeço ele todos os dias por esse impulsionamento para voltar para a minha comunidade. Então, ali, quando eu cheguei, minha família já ocupava esse território desde 82. Retornar foi muito difícil, né? Mas eu comecei com um projeto com crianças da comunidade. Na época, eu trabalhava de auxiliar serviços gerais, chegava à noite em casa, na minha mãe, e eu percebi que as crianças da comunidade estavam muito soltas. Então, eu peguei, chamei, convidei um grupo de amigos e começamos um projeto de escolinha de futebol à noite. Mas, até então, eu ainda não me reconhecia vítima da violência, né? Aquilo ali foi como se fosse uma ocupação, porque eu sentia muita falta da minha casa, eu tive que deixar meus filhos com meus maridos. Recomeçar foi muito difícil. Então, assim, em 2010... Pois não? Não, eu queria só perguntar. Então, quando você, em 2007, sai do seu casamento, retorna para um local, pelo que eu entendi, onde você foi criança, onde você foi adolescente, onde você viveu, você se separou, você conseguiu se libertar ali parcialmente do agressor, porque ele ficou com os teus filhos. E aí você começa a escolinha de futebol e aí você provavelmente pensa em como é que eu vou ter acesso aos meus filhos novamente. É isso? Sim, porque, assim, a maioria das mulheres que vivem a violência doméstica, muitas das vezes o que prende a ela a ser relacionamento são a família. Como ela vai sobreviver? Porque, naquela época, hoje a gente tem vários benefícios e suporte para essa mulher, mas, na minha época, não existia esse suporte social de Bolsa Família, né? Não existia esse suporte. Não existia tanta lei que dava condição a essa mulher de ela recomeçar. Então, eu saí desse casamento sabendo que eu precisava recomeçar, mas, assim, eu deixei meus filhos num local seguro, uma casa boa, e você voltar com a comunidade, morar de favor, um salário mínimo, que era o que eu ganhava na época, não teria condições de pagar aluguel, pagar escola, sem condição nenhuma. Então, assim, ou eu abria mão, né? E, assim, foi muito difícil, porque você sabe que a gente vive numa sociedade que era muito machista em relação a essa mãe, né? Que a mãe, ela tem que ficar com os filhos, a mãe, ela tem. Toda obrigação é sempre da mãe, eles esquecem que um casamento, filhos, é um compromisso de ambas as partes. E, naquele momento, eu tive que ser muito fria nessa relação, por quê? Porque a condição financeira dele era muito melhor do que a minha, porque ele ficou com a casa, ele tinha um salário muito melhor do que eu, era servidor público, né? Então, a condição minha, naquele momento, eu não tive escolhas, sabe? Então, eu tinha que pensar assim, vou recomeçar. Então, a escolinha foi o momento que eu tive de pensar menos nos meus problemas, sabe? Porque, chegava na casa de minha mãe, eu não tinha o que fazer à noite, eu só sabia chorar. E, mais ou menos no tempo, eu via que eu podia ocupar com outras coisas. Só que eu não imaginava, porque, na verdade, a dor me levou para o movimento social. Eu não fui, eu não vou para o movimento que é legal, não. A dor, ela me levou para o movimento social, onde eu fui aprender várias coisas. Então, eu percebi também que eu comecei a transformar a vida daquelas crianças. Apesar de eu não ter os meus filhos todos os dias, mas sempre os fins de semana eles estavam comigo. O papel só se inverteu. Eu fazia o papel de... Mas, assim, eu que tinha que visitar, eu que tinha que fazer essa outra página do convívio social, né? Quando tem um casamento que ele é desfeito. Mas, assim, os meus filhos, graças a Deus, hoje todos trabalham comigo. Que incrível! Quantos eles são? Qual o nome deles? Então, eu tenho a Bia, que hoje é a coordenadora do projeto, né? Bia, Ana Bertriz, que está com 33 anos. Eu tenho o Gabriel, que está com 24. Ele também é um mobilizador social. Palestrante, ele ajuda jovens que passam por situação de violência doméstica dentro de casa, abuso. Ele faz um trabalho de integrismo com os jovens, né? E tem a Sara, que está com 19 anos agora, que também está começando a me ajudar com as redes sociais da instituição. Nossa, que coisa incrível! E esse período entre a sua saída de casa e o retorno deles para conviver com você diariamente, quanto tempo levou isso? Então, a gente não se afastamos assim. A gente sempre tinha mais esse contato. E mesmo porque o Gabriel, ele, na época que eu me separei, ele estava com 10 anos, né? Mas, antes de me separar, eu perguntei ao Gabriel o que ele preferia. Se ele preferia uma mãe morta, próxima, porque era uma situação muito complicada, ou uma mãe viva mais longe. Ele falou assim, mãe, eu quero que você seja feliz. Porque, na verdade, a gente acha que os nossos filhos não percebem que aquele lá já está desfigurado, destruído. Mas os nossos filhos percebem. Percebem a nossa tristeza, o nosso desânimo. Ele percebe que aquele lá não é mais aquele lá agradável de estar. Então, se não fosse essa fala do Gabriel, talvez eu não teria tido a coragem de fazer o que eu fiz naquela época. Entendi. E aí, eu te interrompi, né? Não, fica à vontade. A gente estava ali na escolinha de futebol. E aí teve algum momento ali que a sua ação comunitária se ampliou. Como é que foi? Então, ali era só uma escolinha de futebol. Tinha 120 crianças na época, né? E muitas delas iam para a escolinha para ter o café da noite, que muitas não tinham o que comer em casa. E a gente começou a passear para outros lugares e abrir os horizontes deles também. E, com isso, eu também fui conhecendo outras pessoas. Então, em 2009, eu conheci a Bia, que hoje é a Casa das Pretas, mas, na época, era a ONG Coisa de Mulher. E a gente estava em um seminário e a gente conversando, ela, quando abriu o projeto Como Uma Onda, ela me convidou para ser uma das lideranças que participaram desse projeto, que era um projeto sobre prevenção à violência doméstica nas comunidades do Rio. Não abrangia a Baixada Fluminense. Eu fui a única pessoa da Baixada Fluminense que participou desse projeto. E, nesse projeto, a gente se preparava para ir para as comunidades. Então, eu percebi que, quanto mais eu contava a minha história, eu conseguia sarar e conseguia ajudar outras mulheres também a se ver vítima dessa violência. Quando a gente chegava nessas rodas, a gente começava a contar a nossa experiência. Elas falavam assim, nossa, se isso é violência, eu vivo essa violência. Então, esse projeto da Coisa de Mulher, ele foi muito importante para mim, porque foi onde eu me reconheci vítima da violência. Eu não me reconhecia vítima dessa violência. Eu tinha um sentimento de muita culpa dentro de mim. E esse projeto, ele me tirou essa culpa. E é por isso que hoje eu falo que falar sarar, sabe? Porque, a partir do momento que eu comecei a falar das minhas dores, eu comecei a ver que aquilo estava sendo sarado e que eu podia ajudar outras mulheres também. Então, o projeto, ele terminou um ano depois. E eu tomei isso como missão na minha vida. Comecei a fazer rodas de conversa pelas comunidades aqui em torno, postos de saúde, igreja, onde me convidasse. Eu ia, contava a minha história e começava a acolher essas mulheres que também queriam ter essa experiência de mudar a vida delas. Então, tudo começou muito informal. Aí, as agentes de saúde no meu território, elas me procuraram e falaram assim, vamos montar uma associação com a sua experiência, porque aqui no nosso... Caxias é dividido em quatro distritos, né? Então, eu to no segundo distrito do que de Caxias. E é um dos distritos que mais tem violência doméstica, pra você ter uma ideia. Então, assim, no princípio eu não queria não, não sabe? No começo, porque eu gostava de fazer rodas informalmente. Eu não tinha pretensão de crescer, sabe? Eu só queria poder ajudar outras mulheres. E aí, a gente se organizou e falei assim, então tá bom, assim, vamos começar, né? Informalmente. Aí, o primeiro encontro nosso na comunidade, a gente colocou mais de 20 mulheres. E aquilo foi crescendo, né? E foram pessoas outras nos convidando pra outros lugares. Eu sou consultora natura, não sei se eu posso falar, mas eu sou consultora natura, porque foi através da natura que eu aumentei minha renda. Como eu era auxiliar de serviços gerais, eu precisava de todo tipo de renda, né? Então, eu fui vender produtos da natura. E lá eu percebi que tinha um movimento chamado Movimento Acolher. Aí, eu falei assim, pra minha gerente, por que eu o Movimento Acolher? Ela me explicou, eu falei assim, não, mas minha roda é muito pequenininha. Ela, ah, Nil, cadastra o seu projeto. Eu falei assim, não, mas eu entrei lá e só vi coisas grandes, né? E o meu só é uma roda de conversa. Ela, coloca. Eu fui e registrei a roda lá no site do Natura. E eles, um ano depois, me ligaram, eles queriam conhecer o que era a roda de conversa. Aí, você imagina, né? É como você se enxerga. Uma mulher presa, de periferia, favela. E, daqui a pouco, chega uma equipe da Natura, num carrão, um dia chuvoso. O local onde ia ser a palestra, a roda de conversa. Era brejo, tinha chovido muito, muita lama. Eu cheia de vergonha. E aí, a roda foi sobre um filme chamado As Positivas, da cineasta Suzana Lira, que fala das mulheres que se contraíram o vírus HIV através dos seus parceiros fluxos. E era uma sexta-feira, 10 da manhã, com mais ou menos 50 mulheres. E aquilo chamou muita atenção deles, porque ninguém saiu da roda. Todo mundo assistiu o documentário, que durou quase uma hora e meia. Participaram da palestra no final, das perguntas. E aí, eles ficaram como ouvindo. Como a gente conseguia, num tempo chuvoso, dentro de uma favela, mobilizar 50 mulheres de manhã para assistir uma palestra. E aí, eles me mandaram fazer o meu primeiro edital, que era o Acolher. Eu concorri com quase mil instituições no Brasil todo e fui uma das 15 finalistas de 2015. 4 mil organizações? Foram 900 e poucas instituições no Brasil. E eu fiquei entre as 15 ganhadora daquele ano. E foi aí que começou, que eu fui fazer CNPJ. Aí teve a necessidade de ter uma sede. Um amigo meu, que já não está entre nós, me ofereceu uma salinha da associação dele de moradores. Tudo começou assim. Aí eu ganhei 15 mil reais. E parecia muito dinheiro, porque eu comprei o primeiro computador, as primeiras mesas. A gente começou a ter armário, coisa que a gente não tinha. E a gente também era só ali. Era um local, a gente tinha um endereço, onde essas mulheres começaram a ir procurar essa ajuda. E aí a gente começou a participar dos conselhos, fóruns, e fomos fazer parcerias com as DEANs. E aquilo foi tomando uma proporção que a gente não tinha imaginado. Depois dessa formalização, CNPJ, sede, o poder público começa a enxergar melhor você, o seu trabalho, e começa a te convocar para a atuação dentro dos conselhos. É isso. Foi um divisor de águas. Então, nos conselhos, eu fui enquanto sociedade civil. Não foi tão fácil o governo me engolir, não, sabe? Porque eu ia ser muito diferente. A primeira vez que você foi para o conselho foi como NIL ou como Associação Mulheres de Atitude e Compromisso Social? Foi pessoa física ou pessoa jurídica? É tudo uma construção. Eu comecei a frequentar a CNC, CNPJ, e entender... Eu tinha muita sede de conhecimento e eu tinha muita sede de fazer com que o povo entendesse o conhecimento. Porque, quando você tem acesso ao conhecimento, você abre os olhos, você para de ser direcionado. E isso incomoda. E aí foi quando eu percebi que eu estava incomodando. Porque as rodas de conversa, a gente não falava só de violência doméstica, a gente falava sobre direitos. Por que a população da Sórcia? Por ela não ter conhecimento da causa. Ela não entende o que é conhecimento. Ela vai naquilo que a pessoa oferece para ela. E a gente... Por isso que eu sempre falo, a revolução vem dentro das favelas. Eu não quero falar... Eu quero falar para pessoas que não têm acesso a uma Câmara de Vereadores, que são para essas pessoas que eu quero estar. É com essas pessoas que eu quero estar. Então, eu comecei a perceber que eu comecei a ser uma pessoa não desejada em certos lugares, porque eu fazia com que as outras instituições também começassem a pensar que a gente estava sendo usado como troca de manobra. Se você não muda isso aqui, como é que você muda o seu território? Não é verdade? Então, assim, eu entrei de... Sem nenhuma... Eu apoiei muito para chegar até aqui. Mas eu aprendi. E aí, quando aconteceu... Todo o nau que eu recebia... De... Ah, eu quero fazer... Ah, não pode. Eu ia lá fazer do mesmo jeito. E, assim, um dos maiores divisores de água dentro do governo foi quando eu fiz a corrida Outubro Rosa. Foi em 2017. Porque a gente queria trazer toda a estrutura da campanha Outubro Rosa para a Duque de Caxias, pelo Instituto Avon. Avon. E o Instituto me procura e fala assim... Ah, nós vamos apoiar a cidade que tiver a maior mobilização de pessoas. Aí, Nova Iguaçu tinha colocado 500 pessoas. Aí eu falei assim na reunião, vou botar mil. Aí eu falei... Aí o pessoal tudo me olhando assim, ah, vamos colocar mil. Vamos fazer uma corrida e vamos botar mil. Só que, assim, minha equipe, ninguém sabia fazer corrida, nem eu nunca corri na vida, entendeu? Quando o pessoal foi embora, eu virei para a menina que corria do meu grupo. Falei assim, e aí, Débora, como é que você faz corrida? Ela... Eu não sei. Ah, você sabe que você corre, ela... Eu corro, eu não faço. E agora? O que a gente vai fazer? Aí eu falei assim, mas qual o site que você escreve para fazer corrida? Ela... Ah, o ativo. Falei, manda um e-mail para o ativo. Aí mandamos o e-mail, sabe? Aí me responderam assim, poxa, que iniciativa legal, vamos ser parceiros. Aí eu falei, poxa, eles não vão cobrar pela divulgação, né? Aí tinha um telefone lá do Daniel, na época, o nome do rapaz era Daniel, peguei o telefone, liguei para ele, né? Cheio de intimidade, como se eu conhecesse o Daniel. Eu... Oi, Daniel, bom dia, aqui é a Nilda Amar, que recebi teu e-mail, mas não compreendi. Você vai ser parceiro nosso? Calma, você não vai cobrar pela divulgação? Ele... Não, não vamos cobrar nada, você só tem que mandar o material para a gente. Ah, peguei o meu filho que estava aprendendo a fazer arte. Gabriel, você vai fazer isso aqui? E fomos fazendo, né? Jogamos na rede, nós vendemos mil kits da corrida. Só que aí o povo de Caixinha... O Tadinhão é de onde? O Tadinhão é de onde? O Tadinhão é de onde? na época, ele trabalhava nesse site ativo, que aí é de São Paulo, assim. Ah, não. Não sei se ele ainda está lá, né? Mas foi com essa pessoa que eu falei. Aí ele ajudou a fazer a divulgação. É, porque o site, ele cobra, né? Para divulgar as corridas. No nosso caso, ele não cobrou nada. E todo mundo que a gente ia falando sobre a corrida, fui entendendo a corrida, todo mundo foi ser parceiro da corrida. O kit, o pessoal só me cobrou o valor das despesas, não teve... Ninguém cobrou lucro em cima daquilo que eu estava fazendo. Bem, enfim, eu sei. Então, fui na prefeitura, mandei os ofícios direitinho. Mas, menina, no dia da corrida, eu acho que nem a prefeitura ele imaginava que a gente ia fazer aqui. Olha, a gente vendeu 1.500 kits, né? Só que tem um tal de pipoca que eu também nem sabia que existia esse povo também. Eu sei que no dia a gente botou quase 4 mil pessoas numa praça de Duque de Caxias. A gente tem foto, tem vídeo desse dia. E aí, como eu não deixei a prefeitura tirar vantagem em cima daquilo, porque praça é um direito meu, segurança é um direito da população. Então, menina, o meu problema é muito sério. depois dessa corrida, eu nunca mais consegui fazer nada em Duque de Caxias naquela época. Aí foi quando eu fui puxar a gente de fora. Aí eu me fortaleci de fora pra dentro. Já que dentro eles não abrem espaço pra mim, eu vou pra fora. E aí a gente começou a aparecer muito prêmios, trazer empresas pra nos apoiar. Então, o projeto ele cresceu. Hoje a gente tem um relacionamento muito bom, graças a Deus, com a prefeitura de Duque de Caxias e o Estado também. Por quê? Porque na pandemia, nós, enquanto sociedade civil, a gente tinha doação pra ajudar até o Estado e o município. E as outras instituições que ainda não estavam prontas pra receber aquela catástrofe. Então, eu sempre aprendi, sabe, que a gente precisa se fortalecer. Eles não precisam gostar de mim, mas eles têm que me respeitar. E eles têm que entender que a minha causa não é diferente da deles. A única diferença é que eles têm um mandato e eu não. A única diferença é que eles têm o dinheiro pra fazer e a gente não. Mas o dinheiro pra mim não é o problema. Porque se eu falar pra você que eu vou fazer aquilo, você pode ter certeza que eu vou. Porque a gente mobiliza e a gente consegue alcançar todas as nossas metas e objetivos. E isso incomoda muito. Eu queria ter essa fé aí. Será que eu consigo? Olha, eu acredito que sim, sabe? Porque a corrida foi uma fé muito grande porque realmente eu tenho foto disso tudo que eu tô te falando. A pandemia, você tem uma noção, meu esposo ficou, eu sou casada novamente. Eu virei pra ele, você vai ficar em casa que a sua empresa vai fechar. Ele vai. Então, assim, e eu não sabia como ajudar porque eu já tinha 100 famílias que eu ajudava, né? E eu falei assim, meu Deus, e agora? Olha, eu terminei nisso, daqui a pouco, uma pessoa me ligou, nem quando está precisando de alguma coisa, eu falei assim, eu e mais 99. Aí ela, daqui a 15 dias vai chegar 100 cestas básicas pra você. Chegou as 100 cestas básicas. Aí, daqui a pouco, a ação da cidadania mandou mais 100. Olha, no total, teve época aqui da gente atender por semana mais de 400 famílias com cesta básica. não faltou nada. Tudo você articulando ali a captação dessas doações junto a empresas, organizações. Você, Nil, estava falando, você falou, que o primeiro edital que você conseguiu vencer ali, ser aprovado, foi Natura. depois que você citou o Instituto Avon, você tem hoje mais empresas trabalhando com esse apoio institucional? Então, hoje a gente, a Natura, pra mim, sempre vou ter um carinho muito especial, porque foi a empresa que me deu voz, ela me deu rosto, ela me tirou da invisibilidade. E você sabe que é muito importante pra gente que está dentro da periferia, a gente precisa ter essa visibilidade, a gente precisa desse lugar de fala. Então, através da Natura, eu cheguei ao Prêmio Cláudio em 2016, também, na época, fui uma das finalistas. Veio a IBM Brasil, a gente ganhou o Prêmio IBM Brasil em 2020, foi a única instituição da América Latina, do Brasil, que chegou, na época, a gente ganhou 10 mil dólares, que nos ajudou muito a fazer a instituição, porque hoje está ali, você vai ter o prazer de um dia de conhecer onde nós estamos. Eu conheci a Jula Murat, que foi a pessoa que doou 25 mil pra gente fazer, fazer o espaço que a gente está hoje. Tudo foi doado pra essa construção. Hoje, a gente tem o Instituto C&A, que nos doa roupas pra gente fazer o Ibasac, que nos ajuda a manter os projetos. a gente faz parte também da rede de Jornal do Falcões e fazemos parte da favela sustentável, através da favela sustentável. A gente conseguiu colocar placas solares no nosso espaço hoje, a gente fizemos o curso, demos o curso pra comunidade, e agora, eu acho que dia 15, vai vir uma rede de televisão da China que vai fazer uma matéria com a gente pra falar sobre essa questão da temática das placas solares. Veio uma empresa alemã também conhecer o nosso sistema de placas solares, a proposta que a gente tem de levar essa rede, esse benefício pra todas as comunidades, a gente gerar essa energia e distribuir dentro dessas comunidades. Provamos que a gente consegue fazer isso com pouco de recurso. Olha, então, essas empresas aí, uma alemã, uma chinesa, elas estão vindo até vocês pra aprender... Elas não nos oferecem nada, mas elas nos oferecem a visibilidade. Ah, mas elas querem aprender como levar a tecnologia pro território. a empresa alemã, ela quer entender como funciona o nosso sistema de energia solar. Eles estiveram lá na ONG, conversamos, apresentamos e falamos pra eles qual é a nossa proposta. a nossa proposta que não fique só na ONG, a gente quer expandir essa energia que a gente produz pra comunidade, principalmente pra aquelas mulheres que são mães solos, que são empreendedoras dentro da favela, mas que não conseguem pagar a sua conta de luz, porque quando ela paga a sua conta de luz, ela come. Então, entre comer e pagar a conta de luz, ela fica o quê? Ela come. Você entende? Mas ela também quer pagar a luz, ela não tem condições de pagar o valor que é cobrado hoje em dia. Mas se tiver uma tarifa social dentro das... A gente fez uma pesquisa na nossa comunidade sobre energia e água, não teve uma pessoa que a gente entrevistou que não falou que não queria pagar a energia. Ela sempre fala que não tem condições de pagar a energia no valor que é hoje. Ela não quer assinar de plant, ela quer ter... porque quando a pessoa tem o poder de comprar e pagar, de pagar serviços, ela se sente muito orgulhosa disso, sabe? Ela sente o gosto disso. É como se fosse, assim, um prêmio para elas. Mas elas também não têm escolhas. Mas ela come, ela paga energia. E é capaz de acontecer de... por meio da associação, a comunidade conseguir ser toda ela eletrificada com luz solar? Será que isso vai acontecer? Por intermédio de alguma parceria forte? Eu acredito que sim. Sabe por quê? Esse projeto nosso... Na nossa instituição nós colocamos oito placas. Tudo bem que todos os... O material foi doado por empresas. Se você entrar no nosso Instagram, você... Vou te mandar um vídeo muito lindo do dia da implantação das placas. Vou te enviar. Nós vamos mostrar aqui. Então, o valor desse... O valor desse projeto foi 30 mil reais. Não é um projeto caro. É saber quem tem interesse que realmente... isso aconteça. Porque a gente é um país onde a gente tem energia... Temos sol o ano todo. E mesmo no tempo nublado, você continua captando energia. Porque a gente tem um aparelho, a gente tem um aparelho que mostra para a gente a captação de energia que a gente usa naquele dia. E mesmo com o tempo nublado, a gente consegue produzir energia. Você imagina uma comunidade... Nossa comunidade tem mais ou menos mil moradores. Se você conseguir colocar uma placa em cada casa dessa, olha a economia que ela vai ter na sua conta de luz e o que ela vai produzir. Para você ter uma ideia, desde que a gente colocou a placa, a gente ainda não pagou uma conta de luz. Porque a gente está produzindo tanta energia que a gente está conseguindo consumir o nosso gasto mensal e ainda está sobrando. A gente ainda tem bônus para receber. Você entende? porque a gente ainda não está produzindo o suficiente. Então, só temos oito placas. Que incrível! E só podemos distribuir... Quando esse projeto se estender para as mil famílias, você falou, não é? Nosso sonho, não é? Ah, a gente vai fazer outra entrevista. Eu quero agora... Você entra no sonho, não é? Mas como você falou... Aí você imagina se essa empresa... Pelo jeito, você consegue. Se essa rede da China vai vir produzir um material com a gente, a minha filha falou que esse canal é muito conhecido. Você pensa se alguém se interessa em patrocinar essa ideia dentro? A gente já é modelo, porque a gente foi a primeira instituição em Duque de Caxias, dentro de favela com placa solar. A gente já virou um modelo. Aí você imagina quando a gente conseguiu produzir isso para outras casas dentro da nossa favela. E a gente mostrou. Sabe? Então, assim, a periferia, as favelas, conforme cada local se fala, a gente é potência. A gente sabe fazer, a gente consegue até ensinar a fazer. E a gente mostrou que só precisa trabalhar em redes. Quando você trabalha em rede, você alcança muito, você transforma a sua favela, você transforma a sua periferia. Explica um pouco para mim o que é trabalhar em rede. Trabalhar em rede é quando você troca. Por exemplo, eu aqui, eu tenho um espaço e, vamos dizer, eu tenho dois professores de educação de informática. Mas a minha coleguinha que está lá, começando um projeto, ela ainda não tem isso. Aí eu pegasse meu professor e mandava para ela, ele vai te ajudar a fortalecer aí. Te dou um exemplo, eu ganhei 20 computadores, eu não precisava dos 20 computadores, eu precisava de 10. Eu peguei os meus 10 que eu precisava e os outros 10 eu distribuí. Mandei para uma comunidade X, projeto, na charge em primavera, no Morro do Susego, eu dividi isso. A pandemia é um exemplo disso, eu ganhei mil cestas básicas, eu já atendi a minha comunidade, eu tenho 30 cestas básicas. Você falou, você está precisando de quantas cestas aí? Eu tenho 30, vamos dividir. Isso é trabalhar em rede, é um fortalecer o outro, é um trazer o outro. Que coisa linda. Olha só, agora eu quero te perguntar, Nil, sobre poder público. Você falou da prefeitura de Duque de Caxias que na primeira vez que você fez uma coisa muito grande, muito bonita, eles se melindraram, porque você provavelmente não foi lá beijar a mão deles. Mas isso já mudou, porque agora o poder público em Duque de Caxias já troca contigo. Conta um pouco como é que foi essa passagem da rejeição para a aceitação e o trabalho em conjunto. Então, eu acho que a aceitação por ser uma pessoa muito autêntica e autônoma. Então, quando você é autônoma, você consegue realizar ações que eles, apoiando ou não, não vai fazer diferença na sua vida, eles têm que te olhar como? Opa! Porque é diferente, sabe? Eu nunca fui lá, eu não fui lá pedir favor. Quando eu vou lá e falo assim, vou para um ofício e peço, olha, eu queria usar essa praça. A praça é um dinheiro do povo. Eu, quando instituição, só preciso levar um documento e dizer que, nesta data, eu preciso usar aquela praça. Olha, eu preciso de uma ação social, eu preciso desse serviço da Secretaria de Saúde. Eles não estão atendendo a NIL, eles estão atendendo a população. E isso não é um favor. Então, hoje nós temos um relacionamento sadio de diálogo. Eu sei dialogar, a gente tem diálogo. eu não brigo mais com eles, em diálogo. Ah, NIL, eu me dou hoje muito bem com todos os secretários, graças a Deus. Eu me dou muito bem com a Câmara de Vereadores. Eu tenho um relacionamento. Aí a pessoa fala assim, ah, você, não, eu não estou ali puxando sardinha de ninguém. A gente tem um relacionamento. Eu sou uma sociedade civil, ele é o poder público. A gente precisa dialogar. Isso se chama gestão participativa. A minha relação com ele é uma gestão participativa. Eles participam das minhas ações, a gente discute as minhas ações em parceria. Eu posso ajudar aqui, eu não posso ajudar aqui. É diferente. Isso tem resultados positivos aí na infraestrutura do teu território. não só no meu, mas nos outros também. Está irradiando, não é? Sim. A gente se dá super bem, a gente dialogou muito bem, cada um respeitando o seu espaço, cada um não existe uma relação de gestão, sabe? Mas, além disso, de muito respeito. Eles aprenderam a me respeitar como eu aprendi a respeitar eles. Eu sei até onde eles podem ir e até onde eles não podem ir. eles sabem até onde eu posso ir e onde eu não vou poder ir. Entendi. Então, a gente está falando aqui de parcerias com a iniciativa privada. Sim. A gente está falando aqui parcerias no sentido de apoio, não é? Sim. E poder público. São duas frentes e uma não substitui a outra, não é? Não. Isso é rede. Isso é trabalhar em rede. de a gente conseguir a sociedade civil com a sociedade privada e o poder público. Quando esses três poderes se juntam, a gente consegue a transformação. Se eu sozinha conseguir fazer tanta coisa, imagine se eu consigo, junto com eles. E hoje as empresas começaram a olhar, ter esse olhar que a gente fala que são empresas com responsabilidade social. Hoje as empresas nos chamam para dentro das suas empresas para dar palestra, para falar sobre violência doméstica. Hoje o empresário está preocupado se o seu funcionário está bem, porque ele sabe que se o seu funcionário está bem, ele vai produzir melhor. Então, assim, hoje o mundo pede isso, o mundo pede ações em rede e que você seja como posso falar autossustentável. Eu posso ganhar R$100 ou ganhar R$1.000. Eu vou conseguir... Claro, com R$100 eu vou produzir menos, mas isso não vai me impedir de fazer o que eu tenho que fazer. Sabe? A falta de dinheiro não pode ser para mim um problema para fazer o que eu preciso fazer. E ela não é. Eu não ganho muito. O pouco que eu tenho... Hoje, olha, eu tenho um convênio do Mirógeo de R$4.792. Mas é um convênio porque eu fui lá, participei do edital e ganhei. Com quem que é o convênio? Se chama Mirógeo, que é o mapa regulatório. Ele vem pela assistência social aqui de Duque de Caxias. É um edital que abre para as instituições que estão dentro do Conselho de Assistência Social. O valor dele é R$4.792. Quem vai ter um projeto com R$4.792? Ele ajuda? Ajuda. Mas ele tem tudo que a gente faz. E essa verba ela é destinada para quê? Ela é destinada para você trabalhar fortalecimento de vínculo. O que é fortalecimento de vínculo? Hoje, na instituição, a gente tem reforço escolar, a gente tem letramento, a gente tem informática, temos inglês, passeios culturais, esporte. Então, ali, você tem que ter dois educadores e um assistente social. Então, essa verba vem para manter esse educador e esse assistente social. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Olha só, você falou que em 2006 você começou lá com a Escolinha de Futebol. Não, em 2007, 2008, a Escolinha de Futebol. 2008? É, porque eu me senti para ir em 2007. Eu me senti para ir em 2007. Voltei para a comunidade no dia 7 do 2 de 2007. Em 2008, eu comecei a organizar a Escolinha de Futebol lá na Velozinha. Então, olha só, em breve você terá aí 20 anos já de atuação, não é? Como empreendedora social. quantas mulheres que estavam em situação de violência, você acredita que esse trabalho conseguiu tirar daquela situação e encaminhar para uma situação de autonomia, inclusive autonomia financeira? Você tem ideia? Quantas mulheres? esse número a gente nunca conhece de HL exato, por quê? Tem mulheres que eu nunca vi, mas viram um vídeo meu, sabe? Às vezes, eu encontro pessoas em eventos e falam assim, nossa, você salvou a minha vida, você... Então, assim, esse número exato nesse ano todo foram mais de 2 mil mulheres. Tem um vídeo da Natura que a gente alcançou 6 mil mulheres. Então, assim, esse número a gente já chegou aí a mais de 20 mil mulheres que, de alguma forma, já ouviu um vídeo nosso, já ouviu uma conversa minha. Na pandemia, tinha mulheres que a gente se falava muito pelas redes sociais. A gente fazia o translado dela de um Estado para o outro usando a rede do Estado. Então, assim, esse número exato mesmo de contas eu não tenho exatamente para você. Mas, o número que a gente já passou de mais de 20 mil mulheres que, a partir do momento que ela teve acesso a alguma informação sobre mim, seja pelo vídeo, seja pelas redes sociais, isso é um atendimento. Sabe? E tem umas que vêm pela rede social e falam, olha, Nil, eu vi teu vídeo, teve um lance muito engraçado que eu estava em uma lojinha aqui no Norte 15, perto do ano de uma hora, e tinha uma senhora me seguindo na loja, sabe? Aí eu fiquei assim, assustada, assim. Daqui a pouco ela veio e falou assim, você é Nil? Eu falei assim, sou. Aí ela, você passou na RJTV? Eu falei, passei. Ai, deixa eu te dar um abraço que eu tive sua coisa. Olha, eu estava naquele momento vivendo isso, depois que eu te ouvi, eu larguei tudo, comecei uma nova vida. Eu saí dali, eu chorei, sabe? Eu falei assim, gente, a gente não tem noção, né? O poder de uma fala, né? Uma pessoa que nunca me viu, assim, e de repente você está falando para uma pessoa que você nunca vai ver, mas a sua voz, chegou naquela pessoa e aquela pessoa falou, é a hora de eu... Se ela conseguir, eu também consigo. É muito isso. Se ela conseguir, eu também consigo. Eu queria perguntar para você agora uma outra coisa. Aí, no teu território, como eu acho que em todo o país, você provavelmente se depara com alguns atores que não são automaticamente aliados. vou citar alguns. Se eu estiver errado, você me fala. Sim. Igreja evangélica, eu não sei, milícia, provavelmente. Como é? Eu não estou comparando as duas coisas, não. Eu só estou dizendo que são forças sociais, são poderes que estão nos territórios. É, mas, tipo assim... Como é que é isso? Então, o fato de você estar no território quer dizer que você atue naquele território, não é? Então, assim, é aquilo que eu te falei, é o relacionamento. Então, esses poderes todos que você está querendo citar são poderes que, de alguma forma, eles também me procuram. Eles me procuram... Só um minutinho, estão os queiros queimados? Eles me procuram pedindo ajuda também. Então, a gente consegue viver bem, sabe? Assim, eu passei por uma situação um pouco complicada. Eu sei que, na verdade, a gente vive num país onde mais se mata pessoas de direitos humanos. E eu já passei por várias situações complicadas, complicadíssimas. Eu acho que a mais dolorosa para mim foi quando eu vi minha casa sendo invadida. No dia 1º de junho de 2020, 21. eu acho que eu nunca vou esquecer essa data. Porque eu fui acordada seis da manhã com vários homens armados dentro da minha casa, policiais, que estavam procurando uma pessoa que tem o mesmo nome do meu marido. E aquilo ficou muito marcado na minha vida porque... E também eu vi a situação da branquitude, sabe? Porque foi dado o direito a ele de ver o mandato e quando o promotor saiu do carro, ele falou assim, esse nome e esses documentos não são meus. E nisso que eu desci, porque a gente estava dormindo, então você acorda com sua casa, uma situação que a gente vê na novela, vê na televisão, mas você nunca imagina que aquilo vai acontecer na sua casa. E quando eu subi com dois desses senhores, eles falaram assim, eu comecei a falar que aquilo era uma armação porque eu trabalhava com aquilo. Ele me perguntou se eu era policial. Eu falei assim, não, mas eu trabalho com gerência doméstica, com toda a rede de enfrentamento. E eu comecei a passar mal com o depoimento de pressão alta e eles, mesmo tempo, começaram a ter cuidado de me acalmar. E nisso, minha esposa subiu e falou assim, amor, calma, porque o endereço é nosso, mas a pessoa que estão procurando não sou eu. E ali demorou... Essa ação demorou uns 15 minutos, que para mim foi um... Foi muito longo. Uma eternidade. Foi muito difícil. Mas você acha que foi alguma coisa abantada? Ou foi engano? Eu não sei. Eu só sei que depois eles me ligaram e falaram assim, Dona Aninha, eu estou ligando para ver se a senhora está mais calma e te parabenizar pelo seu trabalho no Estado. E para a senhora esquecer o dia de hoje. E ninguém quis se mexer no assunto. E também, sabe, eu me senti muito abandonada pelos meus pares nessa época. Porque eu não vi ninguém fazer nada para tentar me ajudar aos movimentos. E isso foi... Quando foi em agosto, eu fiz o agosto lá na Câmara de Vereadores, onde estava a delegada da Dean. Estavam os três poderes na mesa, né? E eu falei sobre isso lá na hora que eu tive a fala e eu falei que eu posso até cair, sabe? Mas as minhas sementes já foram lançadas. Vou só me calar, porque as sementes foram lançadas. e que a partir daquele momento a minha vida era uma responsabilidade de todos os poderes que estavam naquela casa. Porque a Câmara é minha casa. E por isso que eu estava escolhendo aquele lugar para relatar o que me aconteceu. Então, eu falei que a partir de hoje a minha vida é responsável de vocês. Mas, como os girassóis espalham sementes, eu, como um girassol, já espalhei várias sementes. Então, só se cala uma voz, porque várias vozes já estão aí prontinhas para gritar no meu lugar. Verdade, isso é verdade. Nil, eu queria saber de você quais são os projetos da associação para esse ano de 2024. Tem alguma coisa nova que vai acontecer? Alguma expansão? expansão? Então, hoje o nosso maior projeto é a gente manter o que a gente já tem. Porque esse ano começou, a gente perdendo... Começa em março, você tem que começar a captar, é o que eu estou tentando fazer. A expansão, a gente está querendo vir para a região dos lagos, montar uma base aqui em Saquarema, da AMAC, porque aqui também há um índice muito grande de violência doméstica nessa região aqui. Inclusive, domingo, até um rapaz matou, teve um municídio aqui próximo, onde eu estou. a gente queremos manter o nosso projeto, que já acontece, porque a gente já vê o índice de violência na nossa favela em relação à violência doméstica diminuiu muito, você não tem mais caso. E as próprias crianças já entendem o que é violência doméstica. É sério isso? É sério. Como chama? Como chama a favela? Favela do Dique da Vilosina. Sim, você já tinha me falado. E lá é meu apelido, é Pitbull ou não? Pitbull ou não? É, porque eu prendi dois caras lá. Nossa, isso é incrível. Isso é incrível. E agora você está indo lá para a região dos lagos. Atenção, 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 os misóginos aí de Saquarema. cuidado, Pitbull ou não está chegando. É, então, mas assim, graças a Deus, um deles hoje é voluntário na ONG e a gente conseguiu reconstruir toda a família dele. Que, olha, é assim, uma história assim linda do seu Cláudio, sabe? Ele ficou 15 dias preso e quando ele saiu da cadeia, o primeiro lugar que ele foi, foi na ONG e me pediu ajuda. E hoje ele é uma outra pessoa. assim, eu tenho muito orgulho dele. Muito orgulho. Nossa, que coisa, que altas histórias. E aí você fala isso do seu Cláudio e aí eu me sinto meio que tentado a te perguntar o seguinte. Sim. O pai dos teus filhos, aquele que te agredia, o que aconteceu? Ah, hoje ele é presbítero, né? Coitado. ele passou por uma ponta safena agora. Eu acho que a gente consegue ter uma relação legal de amizade, né? Já se passaram quase 20 anos isso. Ele reconheceu? Ele reconheceu? Olha, esse, eu acho que, eu não sei dizer pra você se ele reconheceu, mas graças a Deus, eu lembro que a primeira, eu ajudo ele também pela ONG, tá? Eu ajudo os irmãos da igreja dele. Eu acho que o mais difícil pra ele foi quando ele entrou na ONG e viu todos os prêmios que eu ganhei. porque, infelizmente, você é o protagonista, mas você precisa de um coadjuvante. Infelizmente, ele foi meu coadjuvante. Então, é uma história triste que eu poderia virar uma estatística, porque eu sempre falo que várias vezes eu tentei me suicidar, né? Pensei no suicídio, porque eu me tornei uma pessoa muito triste. Então, toda a dor que eu passei, eu transformei em amor para ajudar outras famílias. Então, estar aqui hoje, para mim, é celebrar, sabe? Primeiro, por não ter virado uma estatística e saber que toda a dor, toda a dor foi transformada em sementes. E deixa eu te perguntar, essa coisa que aconteceu de você dar início a isso que você está falando agora, essa transformar dor em semente de ajuda, de solidariedade. Teve algum momento que te deu esse estalo, assim, você falou, é isso? Foi lá, naquela primeira palestra que você fez? Foi. Foi. Porque a ferida, quando ela se... A ferida está ali, a cicatriz, sabe? Mas ela não dói mais, sabe? Ela não me entristece mais. Então, quando eu me vi ali no Roda de Mulheres, contando a minha história, compartilhando aquelas mulheres, a minha dor, porque ali eu ainda estava sendo curada, estava sentindo a dor. E quando eu terminar a palestra, chegou uma mulher de Vieira e falaram assim, olha, eu vivo o que você viveu e eu espero um dia ser como você. Também consegui dar um passo. Então, aquilo marcou muito a minha vida. Eu sou muito grata a Deus, sou muito grata à coisa de mulher, que me ensinou. Eu não criei a Roda de Conversa. A Roda de Conversa, ela surgiu porque eu aprendi e vi a importância da Roda, como a Roda é importante dentro das periferias. Hoje, numa Roda de Conversa, dentro da comunidade, a gente faz a Roda lá no projeto uma vez por mês. Hoje, a gente não faz uma Roda com menos de 40 mulheres. E elas vão, participam, elas gostam. São mulheres hoje que conseguem na Secretaria de Assistência Social e reivindicar seu Bolsa Família, entender que aquilo não é um favor que estão fazendo para ela, que é um direito dela. são mães de filhos autistas que reivindicam na Secretaria de Saúde a saúde, o tratamento do filho dela, sabendo que aquilo não é um favor, um direito que o filho dela tem. Isso é gratificante demais. Porque isso também não deixa de ser uma violência. Hoje, a gente consegue fazer com que essas mulheres não dependam de um favor. Porque elas, quando vão no lugar, vão entendendo que ali ninguém está sendo bonzinho como elas. É o direito delas. Não só as mulheres, mas a população em geral. Porque hoje a gente não tem só mulheres. Isso é muito interessante, porque isso também é uma violência. Eu acho que essa classificação é precisa. É mesmo. É uma violência também. E você dizia que não atende agora só mulheres. Não. Eu acho assim, lá na instituição, vem pessoas pedindo acesso a uma certidão de nascimento. você já pensou em pleno 2024, um senhor que não tem uma certidão de nascimento? Nossa, você tem que ver quando ele consegue ter acesso a essa certidão. E a gente vai lá e pega... Você vai até o lugar e pega a isenção, que é um direito seu. Você não precisa pagar por isso. E a pessoa vai lá, tira a certidão, vem tão feliz. Agora vamos para o segundo passo. A gente liga. Agora você vai até o lugar para fazer a sua identidade. então a gente quando pega o cidadão, a gente primeiro passa para a assistência social por mim, a gente procura saber tudo que ele precisa. E aí quando ele começa a falar, a gente começa a usar às vezes, estou precisando de uma certidão, essa senhora aqui precisa de uma vaga de escola. Então a gente não atrapalha só a mulher vítima da violência, a gente trabalha toda uma sociedade, todo um cidadão. os ventos da política hoje, esses ventos que emanam de Brasília, melhoraram? Você acha que dá para sentir uma melhora ou pelo menos um ambiente mais favorável para esse tipo de luta, luta por justiça, de combate à violência contra a mulher, de ação social? Então, o que acontece? A gente, eu acho que melhorou sim, mas eu acho que essas ações não chegam no terceiro setor. As pessoas não conseguem chegar no terceiro setor com a pessoa que está lá na ponta, sabe? Eu falei isso com outro rapaz, eu falei, você imagina uma pandemia se não fosse os empreendedores, os líderes dentro das suas favelas? Você acha que os governos tinham que colar mais? Sim, porque você vê, tem a veste da emenda, você conta quantas instituições conseguem chegar a uma emenda parlamentar? A gente não consegue pegar uma emenda parlamentar. Então, para onde vai essas emendas que é para combater a violência, que é para combater a fome? Ela está com quem? Você entende? Tem muitas leis, essas leis funcionam? Aí, vamos lá, tem a lei que diz que a mulher tem direito a uma casa, minha casa, minha vida. Essa mulher tem esse acesso? não tem. Então, a associação, a entidade, ela faz um trabalho de conectar o poder público com a população. Você conhece o território de um jeito que o poder público não conhece. Ele precisa de você. Outro dia, eu conversei com uma pessoa que trabalha ali na Redes da Maré, na capital e eles fazem um trabalho sensacional também. O SUS quer trabalhar, o Serviço de Saúde Mental quer chegar na população, mas não conseguia. Quando passaram a trabalhar juntos, a coisa está acontecendo. Sim. É. Você tem uma ideia. A pessoa não vai direto lá na Secretaria nem no Crais, ela vai lá na ONG. e não estou falando só do pessoal da Vila Zena, não, vou lá no todo território no segundo destino onde eu estou. Eles vão lá primeiro saber como é que eu faço para agendar para fazer meu bolso para a família. Aí a instituição que faz o primeiro atendimento, você entende? Como é que eu faço para ter uma identidade? Como é que eu faço para ter uma certidão? Eles não vão, eles não conhecem, eles não sabem nem onde fica a Secretaria de Assistência Social. Você tem que explicar, fica lá na 25, todo lugar assim, 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 assim. Tem casos a gente levar a pessoa, você acredita? Acredito. Até enterro, enterro gratuito, eles vão lá perguntar como é que a gente faz. Aí a gente tem que fazer todo o... Então, assim, hoje a gente é um Crais, sabe? A gente não é mais a associação. A gente é aquele bombril, muito de última... E vocês têm um bom diálogo, uma boa troca com o pessoal do Crais, da UBS, tem? Tem? Aquilo que eu te falei lá atrás, a gente criamos relacionamentos. Isso é bom. Isso é muito legal, isso é muito bom. Olha só, o que eu queria te pedir? Eu queria pedir que você falasse para as pessoas onde é que elas encontram vocês nas redes sociais. Se alguém quiser convidar você e a associação para fazer uma palestra, montar uma roda de conversa, o que tem que fazer? E também peço que você faça as suas considerações finais. É bonita essa expressão, hein? Suas considerações finais. Então, a gente está lá no Instagram pela arroba MacAtitude, temos o site, temos a fanpage. As rodas de conversa, só entrarem em contato comigo pelo telefone 21-998-07-8422 e a gente organiza lá e vamos lá fazer a roda de conversa, o que a pessoa precisa. Pode ser online também, sem problema nenhum. É um prazer poder atender, é um prazer levar ações de informação para as pessoas que estão lá, seja na conta, seja onde elas estiverem. É importante que a gente tenhamos acesso a um local de fala. Muito bem. E, com isso, a gente encerra ou você quer acrescentar alguma coisa? Então, eu sempre termino contando a história do girassol. Porque o girassol é uma flor e as sementes são cápsulas de energia. Por isso que ele fica o tempo todo virado para o sol. Porque, quando o tempo fecha, fica lublado, ele vira um para o outro para trocar essa energia, para que o outro não fique murcho, triste, desanimado. e é o que a gente fazemos todos os dias. Aliás, nesse momento é o que a gente estamos fazendo. Então, eu ofereço para vocês um pouco da minha energia, que vocês fiquem firme nessa luta, porque ninguém larga a mão de ninguém, mas essa frase só tem sentido quando a gente sente que realmente alguém está segurando nas nossas mãos. Olha, foi um prazer, um prazer gigantesco te conhecer e espero que a gente se encontre, que a gente volte a se falar em breve e estamos por aqui, tá? O prazer foi todo meu. O que pudemos ajudar. O prazer foi todo meu. Foi um prazer, foi meio louco, porque eu estou realmente de férias, mas deu tudo certinho, graças a Deus. Deu, deu sim. Parabéns, viu? Obrigada. Vamos lá, tomara que a sua energia, a sua fé e também essa tecnologia social que você desenvolveu, isso também é trabalho, principalmente trabalho, continue dando muitos frutos. Tá bom? Obrigada. Tchauzinho. Vou te enviar o vídeo lá da Energia Solar. Tá bom. Tchau. 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 O que é isso?